Salve, salve galera BR, sejam todos bem vindos ao canal e a mais essa videoaula No vídeo de hoje eu vou fazer uma fonte de alimentação CA ajustável controlada por transistor Uma fonte CA é uma fonte de corrente alternada Para esse vídeo aqui eu vou precisar de um dissipador de calor O transistor que eu utilizarei é o 2SC4237 de 150 watts Você pode utilizar o 2SC5200, qualquer outro NPN que te ofereça mais do que 100 watts O ideal seria mais do que 200 watts para você ter uma margem de segurança Eu vou colocar este transistor nesse dissipador de calor O próximo componente que você precisará será uma ponte retificadora única Mas você pode também fazer uma ponte retificadora de diodos Uma ponte de diodos Observando a ponte retificadora única com este corte O primeiro terminal será a saída positivo, corrente contínua O último terminal, que é o terminal número 4, será a saída retificada menos Positivo E o quarto será o negativo Energia retificada menos E os dois terminais do meio serão a entrada de energia alternada Que vai na rede elétrica No terminal coletor do meu transistor eu vou soldar um jumper Um arame rígido de cobre Agora eu vou soldar o terminal número 1 da ponte retificadora Nesse jumper que vai a coletor do meu transistor Ficará assim Agora eu soldarei um jumper em L ligando o terminal número 4 da ponte retificadora Até o emissor do meu transistor Coletor ligado no terminal número 1 da ponte retificadora Que é o positivo O emissor ligado até o negativo da ponte retificadora O próximo componente que eu utilizarei Será um potenciômetro Eu vou utilizar um potenciômetro de 100K Você pode utilizar de 1M para ter melhor ajuste Assim você terá um ajuste muito mais preciso Mas você pode utilizar de 100K, de 200K, de 300K Numa boa Eu recomendo você utilizar de 1M que é o que prevê no projeto Como esse potenciômetro é retirado de sucata Nós vamos ter alguns terminais aqui Que são o suporte dele Que são esses do canto aqui Nós não vamos utilizar esses dois aqui Que é do suporte do potenciômetro Nós vamos utilizar esses três aqui Que é o do circuito interno deste componente Olhando ali de frente nós temos o terminal da esquerda Do meio e da direita Eu vou virar ele de ponta cabeça Da esquerda vai virar o terminal da minha direita Dessa forma aqui eu vou estar soldando ele no positivo Da minha ponte retificadora Só muito cuidado para não estar soldando a parte do suporte Eu poderia remover ele Mas eu posso utilizar em outro projeto futuramente Eu poderia remover essa parte do suporte Cortar aqui Mas eu posso utilizar em outro projeto futuramente Para trazer para vocês Como que é tudo de sucata Eu posso reaproveitar futuramente O próximo componente que eu vou precisar Será um resistor de 1K De 1K de resistência Que é marrom, preto, vermelho e dourado Eu soldarei esse resistor aqui Do terminal do meio do meu potenciômetro Até a base do meu transistor de potência Eu precisarei de um jumper também Vou ligar o emissor deste transistor Até o terminal da direita do meu potenciômetro Agora eu vou precisar de uma tomada macho com extensão Desse jeito aqui Um dos lados da energia alternada Eu vou estar soldando o cabo Que vai na rede elétrica Para esse vídeo também precisarei de um bocal de lâmpada Um parafusinho de rosca soberba E uma base em madeira MDF Ou qualquer outro tipo de material Vou parafusar o bocal na plataforma de madeira Um dos fios do bocal Eu vou soldar no outro lado da entrada De energia alternada da ponte retificadora O outro fio do bocal que ficou livre Eu vou soldar no cabo de energia que vai na tomada Se você quiser isolar tudo com fita isolante e espaguete Pode ficar à vontade Porque aqui vai correr alta tensão E não podemos fechar curto no circuito Ou podemos causar algum acidente Ok? E agora vamos testar o nosso circuito Nós vamos fazer o teste com uma lâmpada incandescente De 40 watts Lembrando que nesse projeto Você pode ligar lâmpadas incandescentes Motores em geral Que irá funcionar Agora nós vamos fazer o teste do nosso circuito Quando girar o potenciômetro totalmente para a direita O fluxo de energia será interrompido E a nossa lâmpada ela irá apagar Porque a corrente não passará pelos terminais Porque nós vamos interromper o fluxo de energia A partir ali do componente chamado transistor Já quando eu giro o meu potenciômetro para a esquerda Eu enviarei um sinal para o transistor E o transistor liberará a passagem de corrente Através do circuito para a ponte retificadora A energia passará pela lâmpada E acenderá essa lâmpada Ou fará algum motor funcionar Como vocês podem ver Eu vou girando e a lâmpada ela vai acendendo Se você colocar um transistor mais forte Você conseguirá ligar motores maiores Ou até lâmpadas mais potentes também Tudo vai depender da qualidade e da potência do teu transistor Se você gostou desse vídeo Se inscreva no canal Ative a notificação para estar recebendo vídeos novos Compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal a crescer E não esqueça de deixar aquele fantástico like Até mais galera BR Tchau, tchau